Você sabe que a sua casa cabe muita coisa se você aproveitar todos os cantinhos, todas as paredes? Você fala assim, como que eu vou aproveitar as paredes? Com prateleira, ora, bola. Tem tanto espaço que você pode colocar prateleira, tanta coisa cabe em cima de uma prateleira. Aí fica essa tranqueirada no chão, você tropeçando, a criançada com brinquedos espalhados. Gente, não tem que ser assim. Até o amiguinho tem lugar certo com a bicama, você tá vendo? Não precisa colocar o colchão no chão, não é? Que coisa mais chata. Vem pra casa da prateleira, resolva esses problemas, porque 98 tem que ser um ano divino, viu? E olha, você vai encontrar pra todas as soluções. Pra aquela TV que é grande, pra aquela TV que é menor, pra aqueles bichinhos de pelúcia. Mostra lá, aquela ali, olha, pode ser marfim ou cerejeira. Cada uma mede quanto? Medir 23 por 1 metro, saindo apenas 3 de 15 reais. 3 de 15 reais cada, viu? Já tá com desconto de 20%. Agora vem pra cá, eu vou te mostrar opção também pro seu computador. Pra você que tem vontade e sonho de ter um escritório, e um escritório bem montado. Olha esse aqui, esse é o escritório que eu sou apaixonada. Ele é baratinho, lindo aqui da casa da prateleira. Não é demais, legal? Dá aquela especialidade. Pois é. E aí, sapato? Você coloca na sapateira essa, por exemplo, tá saindo quanto? 3 de 65 reais, tem branca, beija ou preta. Branca, beija ou preta, essa daí, 3 de 65 reais. Vou terminar mostrando o resisteiro, pode ser qualquer cor? Esse modelo, mogno ou marfim, 3 parcelas de 16 reais. Tudo de segunda, sábado, às 8h às 7h, no domingo, das 10h às 5h. Todas as lojas são 8, inclusive em Campinas. Faz de Barros, 2, 8, 2, 4. Vira Poeira, 3, 3, 9, 2. Revolta, 2, 2, 2, 3. Pra saber qual é a máscara, não, porque tem outra. É só ligar pra 8, 3, 9, 6, 9, 9. Casa da Prateleira. Tô superando. Ai, cada vez essa loja tá mais inteligente, com mais novidades. Vem pra cá, vem!